Música Aleluia, glória a Deus, amém? Vamos aplaudir o Senhor bem forte Já quero convidar o nosso presbítero Tiago Trazendo a palavra nessa tarde E você pode sentar Guarda o teu coração na presença do Senhor E desfrute daquilo que Deus tem pra nós Amém Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Quero dar graças ao Senhor Deus nessa noite Por poder compartilhar a palavra do Senhor com cada um de vocês E sabendo de como é o nosso tempo Hoje eu quero aproveitar ao máximo possível O tempo que a gente tem pra compartilhar a palavra do Senhor Eu fiquei muito contente Na verdade alegrou muito o meu coração Quando o pastor falou que agora a gente ia trazer uma série Depois de ter falado sobre uma série pra família Que foi uma bênção Tanto aqui na sede como nas congregações Eu peguei o naipe do pastor E trouxe algumas palavras também lá sobre esse assunto Eu fiquei muito contente Pelo assunto escolhido Falarmos sobre a vinda de Jesus E para isso irmãos Eu quero convidar vocês Para abrir a Bíblia No Evangelho de Mateus Porque hoje eu gostaria de falar um pouquinho Sobre a vinda de Jesus E o arebatamento Hoje eu quero focar Principalmente em alguns eventos Relacionados a vinda de Jesus Quero falar sobre alguns dos últimos eventos Que antecedem a vinda do nosso Senhor Então O texto que eu vou usar como base É Mateus 24 Não vou ler todo o capítulo Embora eu vou dar uma pincelada nele Mateus 24 Do 29 em diante Que vai dizer o seguinte irmãos Mateus 24 Vai dizer assim Imediatamente Após a tribulação daqueles dias O sol escurecerá A lua não dará a sua luz E as estrelas Cairão do céu E os poderes celestes Serão abalados Então Aparecerá no céu O sinal do filho do homem E todas as nações da terra Se lamentarão E verão O filho do homem Vindo Nas nuvens do céu Com poder E grande glória E ele Enviará os seus anjos Com grande som De trombeta E estes Reunirão Os seus eleitos Dos quatro ventos De uma A outra Extremidade do céu Amém irmãos? Então Esse é o texto Que eu quero compartilhar Com vocês Antes de Partir Propriamente dito Para quatro pontos Que eu quero abordar Com base nesses versículos Que a gente leu Eu gostaria de Fazer uma Pequena introdução Irmãos Quando nós lemos Acerca da vinda De Jesus Nós precisamos Analisar o contexto No qual esse texto Está sendo Narado Nós vamos perceber Que Jesus Ele estava saindo Do templo Naqueles dias E quando Jesus Está saindo Da frente do templo Os discípulos olham Para aquela Grande construção E os discípulos Vão dizer assim Nossa Jesus Que lugar mais lindo Olha a glória Desse templo E Jesus De repente Ele larga uma Bomba No meio dos discípulos Ele diz assim Gente Não vai sobrar Pedra sobre pedra Não vai ficar Nada de pedra Do que vocês estão Vendo aqui E os discípulos Poxa Se apavoraram Pô Não é o templo De Deus Não é o lugar Onde as pessoas Se reúnem Para buscar o Senhor A casa de oração Naquele tempo E A Bíblia diz Que eles saem De Jerusalém Saem do templo O monte do templo E eles vão até O monte que estava Na frente O monte das oliveiras E de repente Eles se assentam De frente Para o templo E eles Com aquela dúvida Aquele sentimento No coração Eles vão começar A dizer assim Se perguntar E de repente Alguém deixa vazar A pergunta para Jesus Jesus Poxa Quando estas coisas Vão acontecer Que coisas A destruição do templo Jesus pena Tinha falado disso Que não sobraria Pedra sobre pedra Só que Jesus Não falava Apenas da destruição Do templo Jesus já vinha Um tempo Falando de muitos Outros assuntos Tais como A sua partida Jesus disse Olha Na casa do meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu teria dito Mas daí ele diz Eu vou Mas quando for E preparar um lugar Eu vou voltar Para que vocês Estejam aonde eu estou Então Jesus Já vinha há muito tempo Trabalhando no coração Dos apóstolos Que ele iria Partir um dia Mas que ele voltaria E os discípulos De repente Eles vão aí Fazer algumas perguntas Eles juntam ali Acho que um monte De perguntas Que estava ali Na garganta No coração deles E de repente De frente para o templo Eles fazem todas Essas perguntas Jesus Quando estas coisas Vão acontecer Que coisas A destruição do templo Outra pergunta E quais são os sinais Da tua vinda E quais são os sinais Do fim dos tempos Então tudo isso Que Jesus vai estar Explicando Em Mateus 24 Mateus 25 Lucas 21 Marcos Tudo que Jesus Está falando A partir de agora É para responder Essas três perguntas Sobre a destruição Do templo Sobre os sinais Da sua vinda E sobre o tempo Do fim Agora olha só Que interessante Jesus vai falar De muitos sinais Ele vai falar Por exemplo assim Que haveriam guerras E rumores de guerras Pais se levantando Contra filhos Filhos contra pais Esfriamento do amor O aumento da maldade Jesus fala De muitos sinais Que estariam presentes Antes da sua vinda Mas ele vai falar De alguns Que antecederiam Pouco antes Do momento Da vinda dele E olha só Que interessante Porque é justamente Esse texto Que nós lemos E aqui é que nós Precisamos entender Jesus diz assim Olha a pergunta Dos discípulos Isso se encontra Em Mateus No início do capítulo Do 1 ao 3 Os discípulos perguntam Quais são os sinais Da sua vinda O que Jesus vai dar Para anunciar A sua vinda Sinais E é isso que eu quero Que vocês prestem atenção Existem sinais Que vão mostrar Que a vinda de Jesus Está próxima Ela não vai pegar Ninguém de surpresa Pode pegar muita gente Dormindo Espiritualmente Mas não de surpresa Porque existem sinais Que apontam Para a vinda de Jesus Imagina se Um amigo seu Chegasse na sua casa De madrugada E ele Ele vai chegar De madrugada Na sua casa E ele liga Para você E vai dizer assim Quando eu chegar Na sua casa Eu vou dar um sinal Para você saber Que sou eu De madrugada Eu vou bater Três vezes na porta Aí o seu amigo Chega na sua casa E ele não dá Nenhum sinal Ele chega Antes de dar o sinal Poxa Esse seu amigo Falou a verdade Para você? Não Porque ele falou Que ia dar um sinal E veio antes De dar esse sinal A vinda de Jesus Pode acontecer Antes de se cumprir Os sinais Que ele estava Falando para o discípulo Não Existem sinais Que apontam Para a vinda de Jesus E olha só O que a gente leu Existem alguns sinais Aqui que vão falar Sobre a vinda de Jesus E eu quero aqui Listar alguns deles Bem no início Do texto Que a gente leu No versículo 29 Diz assim Irmãos Ó Imediatamente Após a tribulação Daqueles dias O que Jesus falou Ele falou Que há uma grande Tribulação Vindo sobre a terra Se há uma grande Tribulação Nós precisamos Entender Muitas pessoas Jogam Essa tribulação Dizendo assim Não O que Jesus Estava falando De tribulação Era apenas Para o povo judeu Não O povo judeu Lá na destruição Do templo No ano 70 Depois de Cristo Eles passaram Por uma grande Tribulação Se cumpriu Tudo isso Mas a verdade É que quando nós Olhamos para a palavra De Deus Nós vamos ver Que aquilo era apenas Uma figura Do que estar Reservado Para o tempo Do fim Antes da vinda De Jesus E para vocês Verem como isso Não se cumpriu No ano 70 Depois de Cristo Essa grande Tribulação Da qual Jesus Está falando Jesus disse assim Ó Imediatamente Após a Tribulação Daqueles dias Ele disse Que haveria sinais No sol Na lua E nas estrelas Depois do ano 70 Ali quando houve Uma grande tribulação A destruição do templo Houve sinais No sol Na lua E nas estrelas Não houve A história Não fala sobre isso Então Essa grande Tribulação Ela não se cumpriu Como muitas pessoas Ensinam Ela ainda vai Se cumprir No tempo do fim E Jesus Fala sobre esse tempo Ele diz assim Ó Que Essa grande Tribulação Ela seria Como nunca Foi antes E nunca mais Haverá outra igual Isso está profetizado Aqui em Mateus Está profetizado Em Daniel 12 A palavra de Deus Diz que haverá Uma grande aflição Sobre a terra Como nunca houve E como nunca mais Haverá Nós vamos ver Que se a gente Usar essa ideia De que Ah Isso se cumpriu No ano 70 Nós vamos ver Que o povo judeu Passou por muitas Tribulações Na sua história Que não se resumiu Só ao ano 70 Eles tiveram Inquisição Tiveram holocausto Tiveram muitas Grandes tribulação Mas a Bíblia diz Que haverá Uma outra Grande tribulação Como nunca Houve E nunca mais Haverá Tamanha Então Jesus Ele vai listando Lembrando da pergunta Os discípulos Perguntaram o que Para Jesus Quais são os Sinais Da tua vinda E o que Jesus Está dando Para eles Sinais Jesus está dizendo Olha eu vou falar Vou contar para vocês Quais são os sinais Que vão anteceder A minha Vinda Então Jesus diz Primeiro deles Dos últimos sinais Que vão acontecer Vai haver Uma grande Tribulação Sobre a terra Vai haver Tribulação E como que a gente Sabe que isso Está no tempo do fim Se não bastasse Jesus está falando Dessa grande Tribulação Nós vamos ver Que o próprio Jesus Quando ele aparece Para João No livro do Apocalipse Ele vai voltar A falar Para João Dessa grande Tribulação Apocalipse Tem um texto Que se encontra No capítulo 7 E aqui é uma coisa Bem interessante Eu vou fazer uma Pergunta para vocês E eu queria que vocês Meditassem Embora o próprio Texto vai responder Para nós A grande Tribulação Do qual Jesus Estava falando Ali em Mateus 24 Ela é só Para o povo judeu Ela é só Para Israel Ou ela é uma Tribulação Que ela vai pegar A nível global Ela vai pegar Muita gente Por que que eu faço Essa pergunta Para vocês Porque quando a gente Lê a palavra de Deus Lá no capítulo 7 de Apocalipse Ele vai dizer assim Que João Ele está vendo Depois da grande Tribulação Ele está vendo Uma multidão De branco Que vem De todos os lugares De todo o povo Tribo Língua E nação Ele vê assim Aquela multidão Vestida de branco Com palmas nas mãos E aí de repente Um dos anciões de Dias Olha para João E diz assim João Quem é essa multidão? Quem é? E aí eu vejo João respondendo Ah Tu sabes E aí o ancião Vai dar a resposta Ele diz Olha Estes são aqueles Que vieram Da grande Tribulação A Bíblia fala Que dá a entender Quando a gente olha Que a grande Tribulação Embora o epicentro Das profecias Fala de Israel Fala de Jerusalém A grande Tribulação Ela vai Influenciar Ela vai afetar O mundo inteiro A Bíblia fala Sobre perseguição Ela fala Sobre muitas Coisas Então Jesus Ele está Dizendo assim Quais são os sinais Da sua vinda Jesus está listando Olha Vai haver Uma Grande Tribulação Antes da Vinda de Jesus Da sua vinda Além de Lhe falar De uma Grande Tribulação Ele também Vai falar Sobre outros Sinais Porque Quando a gente Continua Além desse Texto De Mateus 24 Ainda No versículo 29 Ele diz assim Imediatamente Após A tribulação Daqueles dias O sol Escurecerá E a lua Não dará A sua luz E as estrelas Cairão Do céu E os Poderes Do céu Serão Abalados Então Eu quero que vocês Prestem atenção Em alguns Eventos Que Jesus Está narando Ao responder Aos discípulos Sobre sinais Que antecederiam A sua vinda Ele diz assim Vai haver Uma grande Tribulação E depois Dessa grande Tribulação Vai haver O que? Ele diz assim Vai haver Sinais Que vão Abalar As estruturas Do sol Da lua Das estrelas Os céus Eles vão Se desfazer Como quem Enrola Um pergaminho Jesus Está falando Sobre sinais E olha só Como é interessante Como é importante A gente conhecer As escrituras Eu lembro que No meio desse ano A gente estava recebendo Ali nas redes sociais No whatsapp Mensagem de gente Profetizando Que haveria O sol escureceria Por três dias Que a lua Não daria sua claridade E essas coisas Eu não sei se vocês Receberam Mas eu vi que tinha Irmãos Que estavam me mandando Tiago O que tu acha disso? Irmãos Olha a importância De conhecermos As escrituras Jesus ele dá Uma ordem cronológica Para todos os eventos Que ele deixou Revelado Nas escrituras Ele disse Sim A bíblia declara Vai haver Sinais no sol Vai haver Sinais na lua Vai haver Os poderes Do céu Sendo abalados Mas Jesus Disse Que isso Acontecerá Quando? Imediatamente Após A tribulação Daqueles dias A bíblia diz Quando a tribulação Estiver chegando Ao final Vai haver Sinais Os poderes Do céu Serão abalados E isso é interessante Irmãos Porque a gente vai ver Que isso foi anunciado Nos mais diversos Profetas Os mais diversos Profetas Falavam Do dia do Senhor Falavam Da vinda Do Senhor E eles vão Citar Esses mesmos Sinais Que vão acontecer No tempo do fim Eu vou citar Aqui alguns exemplos Para vocês Isaías Isaías 13 Diz bem assim Irmãos Vejam O dia do Senhor Está perto E será um dia Cruel Percebam Irmãos Eu vou abrir Uma brecha Aqui Um parênteses Para falar Algo para vocês Quando a gente Fala do dia Do Senhor Nós precisamos Entender Que o dia do Senhor É de grande Alegria Para quem Está preparado Para o dia do Senhor Mas também Será um momento De muita tristeza Para quem Não estiver Preparado Então Isaías Ao profetizar Ele diz assim Isaías 13 O dia do Senhor Está perto E é um dia cruel Um dia de ira De grande furor Para devastar A terra E destruir Os pecadores Vocês lembram Que a Bíblia Diz Que Jesus Vem montado Num cavalo Branco E com Uma espada Que sai Da sua boca Com as vestes Tingidas De sangue Geralmente A gente Diz assim Poxa Jesus Está vindo Com as vestes Tingidas De sangue E eu sempre Quando eu lia Esse texto Eu dizia assim Poxa Deve representar O sangue Que Jesus Verteu Na cruz Do calvário Por nós Jesus Vem tingido De sangue Fala do sangue Da redenção Só que daí Isaías 63 Ele profetiza Isaías 63 Vê o mesmo Que João Está vendo Em Apocalipse 19 Ele vê Aquele ser Vindo montado Num cavalo Sobre os montes E ele diz assim O profeta Pergunta Por que as tuas vestes Estão tingidas De sangue E aquele que vem Montado Num cavalo Branco Em esplendor Com os mantos Tingidos de sangue Ele diz assim Porque sozinho Eu pisei o lagar Da ira de Deus E eu manchei As minhas vestes No dia da ira Entenderam irmãos? Quando a Bíblia diz Que Jesus vai voltar A Bíblia diz Que Jesus vem Com um propósito Vem para aqueles Que o aguardam Para a igreja Vem para os santos Vem para aqueles Que foram redimidos E estão no Senhor Mas a Bíblia também diz Que ele vem Para executar juízo A justiça de Deus As vezes A gente se esconde Atrás de um evangelho De amor Ou de graça Mas nós esquecemos Que a justiça de Deus A ira de Deus Também faz parte Do caráter de Deus Deus é amor? É amor Deus é graça? É graça E a gente tem Desfrutado isso Hoje irmãos A gente canta Sobre a graça de Deus Mas a gente também Precisa lembrar Que a palavra de Deus Fala que ele é um Deus De justiça Que ele não pode mentir Que ele alertou A todo mundo E deixou escrito Que um dia Ele vai voltar Para executar juízo E é por isso Que Jesus alertou muito Ele disse Olha A vinda de Jesus Será como nos dias De Noé Nos dias de Noé Não havia pregação Era graça Mas não houve Manifestação de juízo Jesus diz A vinda dele Será como nos dias De Ló Não houve A graça de Deus Sendo manifesta Quando ele vai Para tirar O povo Antes de exercer juízo Mas não houve Também o juízo De Deus A palavra de Deus Ela mostra isso Por isso que Isaías Ele está profetizando Ele está dizendo Olha O dia do Senhor Ele vai ser um dia cruel Ele vai ser um dia De grande furor Ele diz No versículo 10 Ele diz assim As estrelas do céu E as suas constelações Não mostrarão a sua luz O sol Nascente Escurecerá E a lua Não fará brilhar A sua luz Ele diz Porque eu castigarei O mundo Por causa da sua maldade E os ímpios Pela sua iniquidade E darei fim A arrogância Dos altivos E humilharei Os cruéis Entenderam? É o dia do Senhor Sabe Aquele dia Que a gente fala Que é um dia Para a vinda Do Senhor Para a igreja Um dia glorioso Também é um dia De juízo Isso é importante Porque A gente vai Entendendo melhor As escrituras Eu poderia citar Muitos textos Por exemplo Eu amo esse texto E olha só Por que Nós Principalmente Que viemos De uma linha Pentecostal E eu A gente conhece Esse texto Meio que decora E salteado A gente diz assim Porque depois Daquelas coisas Joel profetizou Sobre o deramar Do Espírito Santo E ele diz assim Porque depois Daquelas coisas Eu deramarei Do meu Espírito Sobre toda a carne Vossos filhos Profetizarão Vossos velhos Terão sonhos Vossos jovens Terão visões Sobre todos os servos E servas Deramarei Do meu Espírito E a gente diz Oh glória É avivamento E eu creio Que é irmãos Mas só que Olha o que o texto Diz em seguida E então haverá Sinais Haverá sinais No céu Haverá colunas De fogo De fumaça No céu Haverá sinais Irmãos No sol Na lua A lua Convertendo-se Em sangue E aí ele diz E aquele que invocar O nome do Senhor Será salvo Entenderam? Pedro No dia de Pentecostes Ele vai citar Esse texto Ele vai dizer Olha gente O que vocês estão vendo O deramar do Espírito Santo O falar em línguas Tudo isso É avivamento É o cumprimento Dessa profecia Porém irmãos Nós precisamos lembrar Que naquele dia Não houve sinais No sol A lua não tornou-se Vermelha Como sangue Não houve colunas De fumaça Ela se Cumpriu em parte Mas ela vai voltar A se cumprir No tempo do fim E por isso Que eu creio Que a igreja Vai experimentar Um avivamento Também no tempo do fim Enquanto existe Uma parte da igreja Passando por um esfriamento Falta de amor Falta de fé Existe uma parte Sendo despertada Sendo acendida Pelo Senhor Existe o deramar Das primeiras chuvas Lá no dia de Pentecostes Mas vai haver o deramar Das últimas chuvas Por ocasião Da vinda de Jesus Para preparar A igreja Para a vinda de Jesus Mas O texto Que fala de avivamento É o mesmo texto Que diz Vai haver sinais No sol Na lua E nas estrelas O que Jesus Estava profetizando Em Mateus 24 Antes de passar Para o próximo ponto Eu quero citar Aqui um texto Por quê? Porque tudo Que Jesus Profetizou Ele foi anunciado No Velho Testamento Foi anunciado Tanto na lei Nos salmos E nos profetas Mas o que Jesus Falou também Voltou a ser Profetizado No livro de Apocalipse E esses sinais Que os profetas Estão anunciando Que Jesus Anunciou Nós vamos ver Todos eles Presentes No livro de Apocalipse E no livro de Apocalipse Nós vamos ver Ali a abertura De sete selos Sete selos Sendo abertos No primeiro A Bíblia diz Assim Que os primeiros Quatro Apontam para O ministério Do anticristo Cavalo branco Cavalo preto Vermelho Cavalo verde Amarelo Dependendo da tradução Da sua Bíblia Todos eles falam Do ministério Do anticristo Quando ele surgir Na terra Quando chega ali No quarto Cavalo Nós vamos ver Que o inferno O Hades E a morte Seguem ele Começa a perseguição Começa a morte No quinto selo Vai ter assim Vendo-se debaixo Do altar de Deus Aqueles que foram mortos Por não aceitar A marca da besta Por não aceitar Tudo que o livro Do Apocalipse Está falando ali Por não negar O testemunho da palavra E o nome de Jesus Mas quando chega No sexto selo O que a gente Está vendo no sexto selo Irmãos A vinda de Jesus E olha só Como é interessante Porque Jesus Ele deu os sinais Em Mateus 24 Ele diz que Depois da tribulação Haveria sinais No sol Na lua E nas estrelas O que está acontecendo Lá em Apocalipse 6 Na abertura Do sexto selo Ele diz assim Observe Quando ele abriu O sexto selo Houve grande terremoto O sol ficou escuro Como tecido De crina negra Ele diz assim Toda lua Tornou-se vermelha Como sangue As estrelas Do céu Caíram Sobre a terra Como figos verdes Caem Da figueira Quando sacudidos Em um vento forte E o céu Ele foi recolhido Como quem enrola Um pergaminho Ele está dizendo Perceberam O que Jesus Está dizendo Sobre a sua vinda Quando ele diz assim Depois da tribulação Daqueles dias Vai haver sinais No sol Na lua Nas estrelas Está se cumprindo Na abertura Do sexto selo Sinais no sol Na lua E nas estrelas E aí Nós vamos ver Logo em seguida Tanto no sexto selo Tanto em Mateus 24 Em outros textos Porque vai começar A mostrar Que quando essas Coisas acontecerem Olha o que Jesus Vai dizer para nós Ele diz assim Quando vocês virem Todas estas coisas Acontecerem Ele diz Ergam a cabeça De vocês para o céu Isso está lá em Lucas 21 É o mesmo discurso Quando vocês virem Sinais no sol Na lua E nas estrelas Ergam a cabeça De vocês Porque está próxima A vossa Redenção Sabe o que é Redenção irmãos? Está falando do dia Da expiação Aquelas sete festas Lá no Velho Testamento Quando chegava o dia Da expiação O dia em que O sumo sacerdote Saia de dentro Do templo Com os pecados Do povo expiado Ele está dizendo Aquele era o dia De redenção Jesus está dizendo Assim ó Pô Está chegando É próximo O dia da redenção De vocês Quando vocês Virem esses sinais No sol Na lua E nas estrelas Jesus está dizendo Ninguém sabe o dia E a hora Prestem atenção É o que Jesus diz Ninguém sabe o dia E a hora Mas a Bíblia diz Que as pessoas Saberiam a proximidade Do tempo Ele está dizendo Quando vocês Virem essas coisas Acontecerem Comecem a olhar Para cima Porque vocês Vão ver Jesus voltando Sobre as nuvens É o dia Da redenção E isto Irmãos Vai ficar claro Nos mais diversos Textos Eu vou citar um Para vocês Só para vocês Verem Lucas 21 28 É o mesmo texto Que está lá Em Mateus 24 E ele diz assim Em Mateus 24 Aprendam a lição A parábola da figueira Ele diz Quando os seus ramos Se renovam E as suas folhas Começam a brotar Vocês sabem Que está próximo o verão Assim também Quando virem Todas essas coisas Saibam Que ele Está próximo As portas E eu lhe asseguro Que não vai passar Essa geração Geralmente Hoje Quando a gente Estuda Escatologia A maioria das pessoas Interpretam O sinal da figueira Como sendo Israel Florescendo Em 1948 Ou 1967 Só que Existe muito mais Do que uma data Para uma nação Nascer Contida Nessa revelação Da parábola da figueira Na parábola da figueira Também Conta ali Esses sinais Do sol Da lua E das estrelas Também aponta Para isso E olha só Que interessante A parábola da figueira Aparecendo aqui No sexto selo Quando a gente Lê o sexto selo Vai dizer assim No versículo 14 O céu Ele se recolheu Como se enrola Um pergaminho E todas as montanhas E ilhas Foram revolvidas Do seu lugar Versículo 13 E as estrelas Do céu Caíram sobre a terra Como figos verdes Caem da figueira Quando sacudidos Por um forte vento Perceberam A parábola Da figueira Jesus estava dizendo Quando vocês Virem essas coisas Acontecerem O sinal da figueira Ele está dizendo assim Vai estar próximo O verão Está próxima A vinda de Jesus Quando vocês Virem essas coisas Acontecendo Vocês vão ver Jesus Voltando Sobre as nuvens E esse É o próximo ponto Que a gente vai ver Por que? Nós vamos ler Em Mateus 24 No versículo 30 Ele diz assim Ele diz assim E então Aparecerá no céu O filho do homem E todas as nações Da terra Se lamentarão E verão O filho do homem Vindo Nas nuvens Do céu Com poder E grande glória E aqui eu quero destacar Algumas coisas Irmãos Talvez Para a gente Que está Que frequenta a igreja A gente já tem ouvido Há muito tempo Falar sobre A vinda de Jesus Mesmo que Algumas pessoas Vão dizer Poxa mas Eu tenho ouvido Isso há muito tempo Nossos pais Que já moreram Diziam que Jesus Ia voltar E ele Ainda não voltou Eu vou dizer Para vocês Irmãos A vinda de Jesus Ela é um acontecimento Bíblico E vai acontecer Tá Um dos Principais Fundamentos Da fé cristão É a vinda de Jesus Assim como salvação Assim como graça É a vinda de Jesus Jesus vai voltar Hebreus Profetiza assim Lá em Hebreus Está escrito Assim como Cristo Ele foi oferecido Uma única vez Para tirar o pecado De muitos Ele aparecerá Uma segunda vez Não para morrer Não para tirar pecados Mas para buscar Aqueles que o aguardam O que que Hebreus Estava falando Jesus veio uma vez E ele seria morto Mas Hebreus Está dizendo Ele vai vir Uma segunda vez Não mais para morrer Mas Ele vai vir Em glória E triunfante Para aqueles Que o esperam Então a Bíblia A Bíblia Ela anuncia A vinda de Jesus Mas além da Bíblia Falar que Ele vem Jesus diz Vocês vão ver Ele vindo Sobre as nuvens A Bíblia também diz Que essa vinda Ela será Uma vinda Que será visível A Bíblia diz assim Vou citar para vocês Um texto Mateus 24 27 Jesus Ele estava falando Ali no discurso De Mateus 24 O texto que a gente Acabou de ler Um pouquinho antes Sobre sinais Que aconteceriam Antes da vinda Dele E Jesus diz Que por ocasião Da sua vinda Muitas pessoas Começariam dizer Eilo aqui Eilo ali Eilo no interior De uma casa E Jesus está dizendo assim Gente Não acreditem Se disserem Que Ele está Dentro de uma casa Se Ele disserem Que Ele está Num deserto Não corre para lá Não vai para lá Por quê? Porque não vai ser assim Jesus diz A vinda dele Vai ser como um Relâmpago E olha só o que Ele diz Vai ser como um relâmpago Que sai do oriente E se mostra no ocidente Sabe Algumas pessoas dizem assim A vinda de Jesus Vai ser rápida Como um relâmpago Não O texto está dizendo Que a vinda de Jesus Ela vai ser Visível Como um relâmpago As pessoas verão Jesus Voltando Sabe Vai ser como um relâmpago Que sai do oriente E se mostra E aqui eu queria Que vocês tentassem Imaginar comigo Criar esse cenário Na mente de vocês Imagina tudo Que nós falamos Até agora O sol já escureceu A lua Tornou-se vermelha Como sangue Não está dando mais A claridade As estrelas Elas estão deixando De resplandecer O céu Está sendo Desfeito Os poderes Dos céus Estão sendo abalados Não há mais Claridade E aí a Bíblia diz assim Que quando Jesus Vem em poder E grande glória Ele é como um relâmpago Que resplandece Em meia escuridão Vai ser Como um relâmpago Que se mostra Do oriente Até o ocidente Todo mundo vai ver Eu não sei Se vocês lembram Há poucos dias A gente teve ali Uns dias Onde de noite Passavam Noite inteira Relampejando Aqui na Na nossa região E cada vez Que relampejava Nós víamos assim Aquele Clarão no céu É isso que Jesus Está descrevendo A vinda dele Não é rápida Como um relâmpago A vinda dele É visível Como um relâmpago Que sai de um lado E se mostra Até o outro Porque nesse momento O sol escureceu A lua não deu claridade Os poderes dos céus Foram abalados E aí a Bíblia diz assim Vocês vão ver Jesus Vindo sobre as nuvens É isso que o texto Está dizendo para nós E aparecerá no céu Sinal do filho do homem Todas as nações da terra Se lamentarão E verão O filho do homem Vindo sobre as nuvens Olha que lindo Esse texto irmãos Jesus vai voltar? Vai Vai vir sobre as nuvens? Sim A Bíblia diz que Atos Eu gosto muito desse texto aqui E até o Anderson Presbítero Anderson Citou ele essa semana Atos capítulo 1 Quando Jesus está aqui na terra Lá no monte Das oliveiras Antes dele ser assunto Levado ao céu Jesus está ali Conversando com os discípulos Conversando com as pessoas Que estavam ali E de repente A Bíblia diz assim Que Jesus começa a ser Levado às alturas E ele é encoberto Por uma Nuvem E aí de repente Dois anjos Olham para aquelas pessoas Que estavam ali Olhando para o céu Vendo Jesus subindo Nas nuvens E dizem assim Varões galileus O que vocês estão Olhando para o céu? Esse mesmo Jesus Da forma que ele Foi levado para o céu Ele vai voltar Da mesma forma Como vocês o viram subir Como é que as pessoas Viram ele encoberto Pelas nuvens? Como é que as pessoas Vão ver Jesus vindo sobre As nuvens? E o detalhe As pessoas estavam Vendo Isso aponta Para uma vinda Visível de Jesus Sobre as nuvens Mas Esse mesmo versículo Ele diz assim No versículo Ele diz assim E as nações Da terra Se Lamentarão Aí eu pergunto Para vocês A vinda de Jesus Não é para buscar A igreja? Não vai ter Arebatamento? Não vai ter Ressurreição Dos mortos Por que as nações Da terra Estão se lamentando? Por que as pessoas Estão se lamentando Ao ver Jesus Vindo sobre as nuvens? Porque é aquilo Que eu falei Lá no início É um dia Glorioso Para aqueles Que ouviram A palavra Para aqueles Que creram Em Cristo Para aqueles Que foram Fieis Até o fim Aquele que Perseverar Até o fim Será salvo Mas para aqueles Que não estão Em conformidade Aqueles que Talvez um dia Até foram igrejas Mas hoje São virgens Nécias A Bíblia diz Que vai ser Um dia De choro E de ranger De dentes Um dia Onde as nações Do mundo Inteiro Vão se lamentar E isso Poxa irmãos Eu poderia citar Muitos textos Mas eu quero citar Um em particular Eu quero voltar Lá para o sexto Selo do Apocalipse Que eu acabei De ler para vocês Porque esse mesmo Selo Que diz que Haveria sinais No sol Na lua E nas estrelas Lá em cima Na parte de baixo Vai dizer assim Então Os reis da terra Os príncipes Os generais Os ricos Os poderosos Todos os homens Quer escravos Quer livres Eles Gritavam As montanhas Sabe o que está acontecendo Aqui? Tem gente se escondendo Nas cavernas Eles estão dizendo assim Caia sobre nós E esconda-nos Da face Daquele que está Sentado no trono E da ira do cordeiro Sabe o que eles estão vendo? Eles estão se escondendo Nas montanhas E eles estão vendo Jesus vindo sobre as nuvens E eles estão querendo Se esconder Por quê? Porque Jesus já havia anunciado As nações da terra Se lamentarão Porque assim como É um dia glorioso Para a igreja É um dia de juízo Para aqueles que Não aceitaram a Cristo Ou para aqueles que Se voltaram Contra O próprio Cristo Contra o cordeiro A Bíblia tem Muitas profecias Irmãos Eu poderia citar Aqui para vocês Muitos textos Por exemplo Apocalipse 14 Vai falar de Jesus Vindo sobre as nuvens Com uma foice na mão É uma figura De linguagem Mas Apocalipse 14 Diz que ele vai vir Com uma foice na mão Sentado sobre as nuvens E ele vai dar ordem Para que a terra Seja ceifada E lançada Num lagar da ira E ela será pisada Como quem pisa as nações E aí a Bíblia diz assim Que ele está pisando as nações É dia da ira de Deus A Bíblia fala sobre Cadáveres sendo amontoados Então veja só Poxa Vou falar sobre a vida de Jesus E eu estou falando aqui Sobre algo que talvez Seja apavorante Irmãos É a Bíblia A gente precisa estudar A palavra de Deus O que está escrito aí Nós poderíamos ler muitos textos Eu vou dar outro exemplo Para vocês Joel Texto que a gente acabou de ler Joel diz assim Vou ler um trechinho Joel capítulo 3 Versículo 12 Despertem nações Avancem para o vale de Josafá Pois ali Eu me assentarei Para julgar as nações Vizinhas Lancem a foice Lembra de Apocalipse 14 Jesus assentado Sobre uma nuvem Com uma foice na mão Recolhendo a vindima Aqui diz assim Lancem a foice Pois a colheita está madura Venham e pisem Como for com força As uvas Pois o lagar está cheio Os tonéis transbordam Pois é grande a maldade Das nações Multidões e multidões No vale da decisão Pois o dia do Senhor Está próximo No vale da decisão O sol escurecerá A lua não dará o seu clarão E as estrelas não brilharão Perceberam? Tudo isso que nós lemos Em Mateus 24 Partiu de uma pergunta Que os discípulos Fizeram para Jesus Jesus Quais são os sinais Da tua vinda? E Jesus Ele está dando os sinais Ele está dizendo Olha Vai haver uma grande tribulação Vai haver sinais no sol Na lua E nas estrelas E então ele está dizendo Lá em Lucas 21 Quando vocês virem Essas coisas acontecerem Ergam a cabeça De vocês para o céu Porque está Próxima a redenção Porque Jesus Mandou erguer a cabeça Porque as pessoas Verão Jesus Vindo sobre as nuvens As nações da terra Vão se lamentar Mas será um dia Glorioso para a igreja Por quê? Porque a gente vai ler Isso agora Irmãos Mateus 24 31 Vai dizer assim Irmãos E ele enviará Os seus anjos Com grande som De trombetas E estes reunirão Os eleitos Dos quatro ventos De uma a outra Extremidade Do céus Sabe o que a gente Está vendo até aqui? Eu vou citar aqui Para vocês darem uma olhada Quando nós lemos Mateus 24 Jesus O texto diz assim Que haveria Uma grande tribulação Haveria sinais no sol Na lua E nas estrelas As pessoas Veriam Jesus Vindo sobre as nuvens Com poder E grande glória E ele vai dizer assim Que ali em Mateus 24 Vai haver Anjos Vai haver Som de trombetas Vai haver Recolhimento Dos eleitos Perceberam Esses Esses cinco pontos Eu cheguei a listar aqui Vinda de Jesus Nuvem Anjo Trombeta Reunião dos eleitos Tudo isso está ali Em Mateus 24 E tudo isso A gente vai ver Também aonde? Lá em Tessalonicenses Lá em Tessalonicenses O que a Bíblia Está dizendo para nós? A Bíblia diz assim Dizemos a vocês Pela palavra do Senhor Que nós Os que estivermos vivos Os que ficarmos Até a Vinda Olha a primeira palavra Certamente Não precederemos Os que dormem Porque dada A voz do arcanjo Olha aqui Presença de anjos E o ressoar Da trombeta De Deus Tinha trombeta Também lá Em Mateus 24 Trombeta de Deus O próprio Senhor Descerá do céu Os mortos Ressuscitarão Primeiro E nós Os que estivermos Vivos Seremos arebatados Juntamente Com o Senhor Nas nuvens Olha a nuvem Aparecendo de novo Para o encontro Com o Senhor Nos ares E assim Estaremos com Ele Para sempre Sabe o que Jesus Estava dizendo ali Quando Ele diz assim Ele vai dar Ordem aos seus anjos Para recolher os eleitos Ele está dizendo Chegou o grande dia Da igreja Chegou o grande dia Aquilo que Que muitos Moreram aguardando Aquilo que muitas pessoas Passaram a vida inteira Pregando Que os próprios apóstolos Muitas vezes diziam Olha Hoje Para nós Que aceitamos a Cristo A vinda do Senhor Está mais próxima Para nós hoje Do que quando A gente creu Sabe irmãos Eu poderia dizer assim Para nós Que hoje A vinda do Senhor Está muito mais próxima Para nós Não só em relação A quando a gente creu Há 5, 10, 20 anos atrás Eu não sei Mas hoje A vinda de Jesus Está muito mais próxima Para nós Do que aquela geração Que muitas vezes Anunciava a vinda do Senhor E aí a gente vai Se perguntar Como é que você Está se preparando Porque depois De tudo isso Que a gente está falando Jesus entra Com outra parábola Das 10 virgens E Jesus vai falar Sobre a igreja Que a igreja As 10 virgens Representam a igreja Mas ele fala Que só 5 Eram prudentes Só 5 tinham azeite Só 5 estavam preparadas Para esse dia Que sempre foi anunciado Para todo mundo O dia da vinda de Jesus Como é que você Está se preparando Para a vinda de Jesus Quando isso Esse grande evento Que está sendo profetizado Acontecer Irmãos A pergunta que eu faço Para todos vocês Você está preparado Você tem sido Prudente Em relação A mensagem Da volta Do Senhor Porque a palavra De Deus Ela deixa claro Jesus vai voltar Para a sua igreja Mas ele vai voltar Para uma igreja Que ela é noiva Que é prudente Que aguarda A Bíblia diz Que ele vem Para aqueles Que o esperam Então irmãos Nós precisamos Analisar Tudo isso Que está acontecendo Eu vou citar Um exemplo Para vocês A Bíblia Ela vai falar De eventos Que estão acontecendo Aqui O texto diz Para nós Que isso vai acontecer Ao som de Trombetas Vai haver toque De trombetas Tessalonicenses Fala isso Mas olha o próximo Texto Os próximos textos A Bíblia vai dizer Que a vinda Do Senhor Ela vai acontecer Ao som Da sétima E última trombeta Jesus voltando Olha só Quando a gente olha Para a primeira Coríntios Capítulo 15 Capítulo da Ressurreição Dos mortos Paulo passa ali Mais de 50 versículos Só falando De ressurreição Ao ponto Que ele chega A dizer para a igreja Assim ó Que por ocasião Da vinda de Jesus Ele diz Olha tem um mistério Para contar para vocês Ele diz Que nós Num abrir e fechar De olhos Num piscar de olhos Numa fração de segundos Ele diz Nós seremos Transformados E ele diz Nós vamos subir Para se encontrar Com o Senhor Nos ares Ele diz Ao som da Última trombeta A vinda de Jesus Está acontecendo Paulo está falando De ressurreição Ele está dizendo Vai acontecer A vinda do Senhor E olha só Como tudo isso Está relacionado Ao livro de Apocalipse Tudo isso Que eu falei Para vocês Até hoje Nós vimos Sinais no sol Na lua E nas estrelas Nós vimos A grande tribulação Que Jesus falou Em Mateus 24 Acontecendo lá Em Apocalipse Nós vimos A vinda de Jesus Os sinais no sol E na lua E nas estrelas Lá no sexto selo Em Apocalipse Nós vamos ver O toque da trombeta Onde Paulo diz Paulo está dizendo Olha Vocês vão ser Transformados Num abrir e fechar De olhos E vão ser Arrebatados Ao som Da última trombeta Também está lá No livro de Apocalipse Apocalipse 10 Aparece um anjo Que esse anjo É uma figura Do próprio Jesus Com um pé na terra Outro pé No mar Vocês lembram Das duas bestas Que diz que uma sai Da terra E uma do mar Aqui está mostrando O poder de Jesus Sobre tudo isso A Bíblia diz assim Que lá tem um anjo E ele ergue a mão Para o céu E ele jura Pelo Deus Que está no céu E ele diz assim Não haverá mais Demora Quando o sétimo anjo Tocar Vai se cumprir Todo o mistério Que foi anunciado Pelos servos E profetas Que está anunciado Nas escrituras Aí a gente fica Com aquela expectativa O que vai acontecer Aqui quando esse sétimo anjo Tocar Por quê? Porque ele está dizendo É importante isso Quando o sétimo anjo Tocar Só a trombeta É a última trombeta Vai se cumprir Todos os mistérios Paulo não usou Essa palavra mistério Lá em 1 Coríntios 15 Ele diz Olha vou contar para vocês O mistério da ressurreição É ali na sétima trombeta Na última trombeta Quando a gente vê Tudo isso acontecendo Apocalipse 11 E vai falar da última trombeta E ele diz assim Que quando o anjo Toca a sua trombeta Jesus Ele vem E recebe Trono Poder Autoridade Um reino Que durará para sempre E ele vai dizer assim Que naquele momento Chegou o tempo De julgar os mortos Todos Não Aqueles que vão receber Galardões De recompensar Aqueles que servem a Deus Ressurreição Entende? Então nós vamos ver A vinda de Jesus Acontecendo Irmãos E isso Me leva para a gente Fazer um resumo Para o final Para a gente se conduzir Para o final Porque o que eu quero Mostrar para vocês Jesus Ele falou Sobre a sua vinda Os discípulos Perguntaram para Jesus Lá no início De Mateus 24 Jesus Quando essas coisas Vão acontecer? Destruição do templo E quais são os sinais Da tua vinda? O Senhor está dizendo Que o Senhor Que na casa do Pai Há muitas moradas Que o Senhor Iria para lá E para preparar E tudo mais Mas quando o Senhor Voltar O Senhor vai nos levar O Senhor vai voltar Jesus está dizendo Que Ele voltaria Quando que essas coisas Vão acontecer? E quais são os sinais Da tua vinda? Entenderam? Tudo que Jesus Está respondendo Em Mateus 24 É para responder Essas perguntas Sobre a destruição Do templo E sobre os sinais Que antecederiam A vinda dele E aí Jesus diz Vai haver tribulação Vai haver sinais No sol Na lua Nas estrelas Vocês vão ver Ele vindo Sobre as nuvens As nações da terra Vão se lamentar Porque é um dia De lamento Para aqueles que ficarem E Ele diz Vocês vão ver Ele dando ordem Aos seus anjos Para recolher Os eleitos Vai haver Vinda de Jesus Vai haver Essureição dos mortos E vai haver Recolhimento dos eleitos Sabe aquela grande promessa Que a gente geralmente Lê só em dia De inteiro A gente geralmente Usa esse texto Para pregar Quando a gente está Consolando as pessoas Sobre os que partiram A gente vai dizer Olha A palavra de Deus Diz assim Que Cristo Há de nos ressuscitar No último dia Tanto que O próprio Jesus Ele fala isso Para Marta Lá E Maria As irmãs de Lázaro Ele diz Olha E aí Marta E Maria Olha e diz Não Jesus Eu creio Que o Senhor Vai ressuscitar Ele Na ressurreição Do último dia Nem Marta Não entendeu A conversa Porque ela Entendia a mensagem Que Jesus Vivia pregando Ressurreição Onde é que está Acontecendo a Ressurreição Ele vai enviar Os seus anjos Para recolher Todo mundo Irmãos Os que partiram Os que estão Vivos Jesus vai Voltar Independente Daquilo que a gente Crê Irmãos Eu quero concluir Dizendo algo Existem algumas coisas Nem tudo é fundamental Algumas coisas são visões Eu creio de uma forma Outro creio de outra forma Enfim Mas existem alguns Princípios Que fazem parte Da fé cristã E entre eles Existe Que a vinda de Jesus Jesus vai voltar Segundo Ninguém sabe o dia e a hora Terceiro Vai haver tribulação Vai haver o surgimento Do anticristo Vai haver sinais visíveis E as pessoas vão ver Jesus vindo Sobre as nuvens Então Jesus vai Voltar Essa é a mensagem Que eu quero deixar Para vocês nessa noite Nesse final de tarde Na verdade Início de noite Jesus vai voltar Jesus ele deu sinais Ele disse Olha quando vocês Virem essas coisas Vocês sabem Está próxima A redenção De vocês E sabendo Que Jesus vai voltar O texto Que eu quero ler Para vocês É um alerta Deixado Pelo próprio Jesus De ansiedades As coisas Dessa vida Para que o coração De vocês Não esteja Atrelado As ansiedades Dessa vida E hoje a gente Vê muito isso As pessoas Ansiosas Por conquistar Por construir Por edificar Casa Por construir Careira E emprego Por ganhar dinheiro As pessoas Estão ansiosas Pelas coisas Dessa vida E perderam A ansiedade Pelas coisas Do reino De Deus Pela vinda Do Senhor Jesus Por aguardar Ansiosamente Jesus Dizendo Eu vou voltar E eu quero Encontrar Uma noiva Preparada Sabe Quando a gente Olha para os alertas Da palavra de Deus Jesus parece Deixar Um cenário Muito alegre Muito feliz Porque a Bíblia Fala de um Avivamento No tempo do fim Mas existe Do outro lado Um cenário De tristeza Porque a Bíblia Diz assim Quando ele voltar Para alguns Ele encontrará Fé na terra O amor de muitos Esfriando Irmãos Embora esse Seja um cenário Descrito Nas profecias Ele vai se cumprir Querendo ou não Ele vai se cumprir É bíblico Que a gente Não faça parte Desse cenário Que não seja O meu e o seu estado De dizer Poxa Eu ouvi Mas mesmo assim Não fui preparado Eu fui néssio Eu fui louco Por não aguardar A vinda de Jesus Quero convidar vocês A se colocar de pé E eu quero Inserar essa mensagem Com uma oração E com isso Eu quero Passar a palavra Para o pastor Eu quero Passar a palavra Obrigado.